O Sinal Digital IPTV já está funcionando para Campinas. Com ele, a definição de imagem da sua TV pode melhorar em até 6 vezes, depende do seu televisor. Com uma TV digital de alta definição, você aproveita toda a qualidade de imagem do Sinal Digital IPTV. A inauguração do Sinal Digital IPTV é nossa. A alta definição de imagem inclui gratuitamente você também. O futuro já começou. A alta definição de imagem.